O programa esta semana está na terra do ET, Varginha. Nós vamos falar ainda de muita cultura, experimentar um dos melhores cafés do mundo. E a receita é uma gastronomia de raiz num botecão. Não vai embora não! Me assiste no domingo! Não vai embora não! Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise sábado, às 8 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado!